Fala pessoal, tudo salve, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e eu tô com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre a Xperia Z5 e o LG G4. Ambos são os smartphones mais parrudos que você encontra na Sony e na LG, nas fabricantes asiáticas. E ambos chegam no Brasil, tem um preço meio diferente de um pro outro. Eu vou falar aqui mais ou menos se vale a pena economizar, levar um G4 pra casa. Ou se é melhor gastar bem mais e levar um Z5. Na construção, a primeira diferença que você vê aqui é no material. O material do Z5 é em alumínio nas bordas, enquanto no G4 você tem apenas plástico em todas as pontas. Você tem vidro na parte traseira no Z5 contra plástico no aparelho da LG. E a vantagem da LG é que ele é meio curvado, como você pode ver o Z5 é totalmente reto contra um aparelho mais curvado no smartphone da LG. Tanto aqui na parte de cima, como na parte lateral. E isso acaba entregando uma pegada mais confortável. Falando em pegada, você tem aqui um corpo de 146mm de altura no Z5 contra 148mm de altura nos G4. São 72mm de largura no Z5, 76mm no G4. E 7.3mm de espessura no Z5 contra 9.8mm no G4. Então o G4 é maior em todos os sentidos, só que ele é apenas 1 grama mais pesado. Ele tem 155 gramas contra 154, o que mostra que mesmo com o material mais pesado, que é o metal, o Z5 consegue ser mais leve. Já que o plástico seria mais leve, ele não é tão mais leve assim. Na parte da frente a gente encontra aqui uma tela de 5.2 polegadas com resolução de 1920 por 1080px, ou seja, tela Full HD, contra uma tela de 5.5 polegadas com resolução de 2560 por 1440px. Ou seja, resolução 2K. Resolução duas vezes maior que no Z5 e a densidade também, óbvio, aí acaba crescendo. Você tem 538px por polegada contra 428px por polegada no aparelho da Sony. Ligando aqui o dispositivo dos dois lados, tem aqui leitor de impressões digitais, algo que não tem no aparelho da LG. Você tem aqui para mostrar a densidade dos dois, que nenhum dos dois consegue exibir pixels visíveis. Então tem aqui nos botões, como você pode ver que são os mesmos, praticamente não é possível ver um pixel sequer. Ou seja, a diferença entre Full HD para 2K literalmente não existe, principalmente quando a tecnologia da tela é a mesma, que você tem IPS dos dois lados. Na parte lateral aqui você encontra nada do lado da LG e no lado da Sony você tem leitor de impressões digitais, junto com o botão liga-desliga, controle de volume e também o botão para câmera. Na parte de cima no aparelho da LG você conta com infravermelho, uma portinha infravermelho aqui e o microfone secundário, enquanto na parte da Sony você tem entrada para o fone de ouvido junto com o microfone secundário. Nessa lateral aqui você encontra a entrada para a cartão micro SD e também a entrada para o chip do operador, ele é dual chip, nada do lado de cá. Na parte de baixo, cabo micro SD para os dois lados, fone de ouvido no aparelho da LG e na Sony você tem porta penduricalha para colocar um enfeitinho, enfim, alguma coisa. Não precisa de uma capa específica com essa função. Na parte traseira, muita diferença por aqui, botões no G4, que tem botão sobe e desce volume junto com liga-desliga, um laser para poder ajudar no foco, dois LEDs de flash contra apenas um LED. E aqui você tem 23 megapixels de câmera contra 16 megapixels no aparelho da LG, ambos filmando em 4K e ambos com boas condições de foto, enfim, na hora de registrar a imagem. Então tem aqui leitor de impressões digitais, não precisa digitar senha nenhuma e no G4 você fica com a senha tradicional ou por desenho ou por reconhecimento facial, enfim, vai depender do que você quer. Só que tem um extra que é o Knock Code, você pode, com a tela desligada, fazer uma combinação de toques, que aí você libera sem necessidade de mostrar a senha para alguém. Na tela, como eu falei, ambos têm uma tela IPS LCD, sendo que você tem duas vezes mais resolução no G4 e eu vou mostrar aqui a diferença se é que tem. Então tem aqui exatamente a mesma foto exibida nos dois lados. Então os dois exatamente com a mesma imagem sendo exibida e você tem aqui os dois aparelhos com brilho no automático. Então tem aqui o brilho no automático, com frilho automático e exatamente a mesma coisa aqui nesse cara, com mais ou menos o brilho no meio para os dois lados. Aqui está um pouquinho mais alto no aparelho da LG. Só que mesmo assim você tem aqui uma reprodução de cores bem bacana, um pouco mais viva do lado da Sony, por conta de Triluminos e X-Reality Pro, que são tecnologias próprias dela. Mas o ângulo de visão é basicamente o mesmo. Além disso, no lado de dentro você tem um chipset meio que diferente dos dois lados. Abrendo aqui CPU-Z, você tem ambos com um processador Snapdragon, só que o Z5 é o único que usa o Snapdragon 810, que é meio esquentadinho, esquenta um pouco a cabeça. Ele tem um Qualcomm MSM8994 rodando, que é um Snapdragon 810, rodando oito núcleos, sendo quatro a 1.5 GHz, outros quatro a 2 GHz, contra um Qualcomm MSM8992 no aparelho da LG, que é um Snapdragon 8808. Uma geração um pouco abaixo, um modelo um pouco abaixo, com quatro núcleos rodando a 1.44 GHz, outros dois núcleos rodando a 1.82 GHz. Você tem uma GPU Adreno 430, do lado da Sony, e uma GPU Adreno 418, no G4. Mostrando aqui do lado a memória RAM, os dois com 3 GB de memória RAM e os dois com 32 GB de memória interna, sendo que o aparelho da LG libera um pouquinho mais, 22.7 para você utilizar, contra 22.5, quase 22.6 livre para o uso. Mostrar se realmente isso significa alguma coisa, abrindo os dois aplicativos, dois aplicativos ao mesmo tempo, criados pelas mesmas empresas e na versão mais recente disponível no Google Play. Começando pelo Facebook, em 3, 2, 1. Vamos basicamente ao mesmo tempo. Twitter, em 3, 2, 1. Z5 foi um pouquinho mais rápido. Instagram, em 3, 2, 1. Ambos também, novamente, basicamente ao mesmo tempo. Fechar novamente todos os aplicativos. Então tem aqui o botão de fechar todos os aplicativos. Fechar todos os aplicativos. E abrir o AnTuTu, que é para medir em números a diferença entre os dois caras. Então tem aqui, testar. No lado de comunicações, você encontra o Wi-Fi 802.11, Nos padrões AB, GN, AC, nos dois aparelhos, os dois com Dual Band, Wi-Fi Direct, DNA e Hotspot. O Spot é para criar um roteador, uma rede própria com 3G ou 4G. Os dois com o Bluetooth 4.1, com a DSP e aptX. Só que apenas o aparelho da LG tem Low Energy. O LE, que é para poder utilizar menos energia quando conectado com um smartwatch ou outro acessório do tipo. Você tem GPS com a GPS e GLONASS, os dois gadgets, mas apenas o Z5 tem BDS. Você tem NFC nos dois lados, infravermelho apenas no G4, que serve para transformar o aparelho num controle remoto universal, por exemplo. Os dois com rádio FM com suporte a RDS. E os dois com micro USB 2.0, com USB host. E os dois com suporte a plugar um cabo com a adaptadora aqui embaixo e ligar numa tela via cabo HDMI. Os dois com 3G quadriband e 4G funcionando em qualquer operadora do Brasil, só que apenas o Z5 tem dois chips. Você pode trabalhar com dois chips, algo que não é possível no aparelho da LG. Na LG não tem high-end do chip. A Sony tem e já é um tempinho que ela tem isso aí. Finalizando o teste, 55.591 pontos no Z5 contra 48.359 pontos no G4. Isso não é muito bem real, como já falo várias vezes, benchmark não mostra de acordo com a realidade. Como você viu que muitos aplicativos abriram quase ao mesmo tempo nos dois lados e não tem uma diferença tão grande assim. Abrindo um game pesado agora para testar o desempenho gráfico dos dois aparelhos. Real Racing 3, toquei já há um tempinho, agora sim os dois abriram. Uma diferença bem grande do Z5 para o G4 é que ele tem alto-falante estéreo aqui na parte da frente. Então você escuta o áudio estéreo, algo que não acontece com o aparelho da LG. O aparelho da LG tem o alto-falante aqui na parte traseira. Mas o G4 abriu primeiro. E aí logo atrás vem o Z5. Aqui toquei mais ou menos ao mesmo tempo. Lembrando que os dois tem a mesma quantidade de memória RAM. Procedor muito semelhante, 810 contra 808. Seu GPU é um mix semelhante também. Uma 418 contra uma Adrena 430. Só que o G4, novamente, abriu primeiro. E ambos os aparelhos aqui com um desempenho muito semelhante. Os dois com reflexo no capô. Enfim, rodando muito bem mesmo quando tinham alguns carros na tela que faz com que o aparelho rode bem. Para ver mais detalhes sobre jogos desses dois caras aqui é só clicar no link que eles esqueçam desse vídeo e lá no review de cada um deles eu explico bem ponto a ponto como é que cada um roda. Mas, no geral, os dois tem exatamente o mesmo desempenho. Na parte bateria, como eu não falei antes, você tem aqui uma bateria de 3000 mAh no lado do G4 com uma bateria de 2900 no lado do Z5. Só que mesmo com uma bateria pouca coisa menor, a autonomia do G4 é bem maior. Você tem, sem ligar o modo de estamina, que o modo de estamina corta muita coisa, uma autonomia maior. Claro que o modo de estamina vai dar mais um fôlego extra. Só que no modo normal aqui o G4 acaba trabalhando de uma forma um pouco mais interessante para o usuário. No lado da câmera, os dois aparelhos têm câmeras extremamente competentes. São uma das melhores câmeras que você pode encontrar no Android. Só que o Z5 tem uma interface um pouco mais amigável, como você está vendo aqui. Então tem alguns aplicativos, algo que o G4 não tem, por exemplo, realidade aumentada. Você pode criar vários efeitos aqui até baixar outras ferramentas. E aí você tem uma interface que lembra mais ou menos o que o iOS faz quando você empurra a lateral. No G4 tem apenas alguns modos e o mais bacana dele é que ele tem um modo manual com muitas coisas que você pode colocar no aparelho. Isso acaba deixando o dispositivo bastante completo na hora de tirar foto. O Z5 tem, só que não tanto quanto o G4. Em qualidade de foto, você tem uma qualidade muito semelhante dos dois lados, com o G4 um pouquinho melhor, tanto na reprodução de cores, quanto na reprodução de detalhes e contraste. Mas a diferença é muito pequena, muito pequena mesmo, e a diferença acaba ficando mais para o lado da resolução. Para ver uma imagem dos dois aparelhos tirando foto, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Tem uma série de imagens com várias cores, enfim, várias formas. E lá você, no review de cada um deles, que você clicando no link na descrição de vídeo você consegue enxergar, você consegue ver cada um lado a lado, como é que ele sai. O G4 é um pouquinho melhor. Mesmo trabalhando com uma resolução inferior. No lado de extras, os dois trabalham com o Android já na versão Lollipop. Você tem aqui a versão Lollipop instalada nos dois dispositivos, só que cada um tem sua versão específica. Não é exatamente a mesma versão que você vai encontrar dos dois lados. Então tem aqui a informação do software. 5.1, versão 5.1 rodando no G4, com o 5.1.1 no Z5. Não tem mudança aí, a diferença é pífia, não significa muita coisa, porque é muito próximo à versão da outra. Tudo que roda de um lado vai rodar do outro, sem nenhum problema, nem reclamação. A interface é bem diferente, como você está vendo aqui. A interface da LG tem alguns recursos a mais, uma área de notificações maior. atalhos maior, então você tem aqui já alguns atalhos do lado de cá, uns sliders, algo que você tem que tocar mais uma vez no Z5 para poder chegar. A vantagem do Z5 é que ele lembra mais o Android puro. Então se você gosta do Android puro, o Z5 é mais limpo, com menos texturas do que o G4. Além disso, o G4 tem, como falei, a possibilidade de transformar o aparelho num controle remoto universal. O Z5 não faz isso. E o Z5 pode mergulhar até 1 metro de profundidade durante 30 minutos em água doce, não pode ser em água salgada. Isso o G4 não pode nem pensar em fazer. Para ver mais detalhes sobre, novamente, cada um dos dois aparecem, só clicar no link da descrição desse vídeo. Lá tem uma tabela comparativa completa, muitas fotos mostrando a espessura de cada um, com muitos detalhes. E tudo isso você encontra no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudocelular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau. Tchau.